O que eu tenho pra você É muito mais que você imagina Comigo está guardado aqui em cima Eu vou te entregar quando você aqui chegar As riquezas desse mundo não podem comparar Com meu tesouro É muito mais que a prata e o ouro Você vai desfrutar quando você aqui chegar Faço tudo por você porque te amo Creia, filho, sou fiel, jamais te engano Passa o tempo que passar Eu jamais vou te deixar Ao meu lado, filho, você vem morar Ainda que o oceano venha se secar E o globo terrestre venha se abalar O sol em seu fulgor vem escurecer Filho meu, eu jamais deixarei de você Se faltar alimento, filho, eu sou o pão Sou a luz que clareia na escuridão O seu nome eu sei, filho, eu já te guardei Dentro do meu coração Dentro do meu coração Com você eu assinei o compromisso De abençoar você eu não desisto 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 Faço tudo por você porque te amo Creia, filho, sou fiel, jamais te engano Passa o tempo que passar Eu jamais vou te deixar Ao meu lado, filho, você vem morar Ainda que o oceano venha se secar E o globo terrestre venha se abalar O sol em seu fulgor vem escurecer Filho meu, eu jamais deixarei de você Se faltar alimento, filho, eu sou o pão Sou a luz que clareia na escuridão O seu nome eu sei, filho, eu já te guardei Dentro do meu coração Com você eu assinei o compromisso De abençoar você eu não desisto Com você eu assinei o compromisso De abençoar você eu não desisto De abençoar você eu não desisto De abençoar você eu não desisto Eu não desisto De abençoar você 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 eu não desisto